Música Música Essa é a do tempo de Nestor Música Eu vivo louco, quando eu vendo o meu maial Eu gosto mesmo, eu venho a rádio a pé Porque eu danço a noite inteira Arrochado com a manhã Eu vivo louco, quando eu vendo o meu maial Bora na raio Eu gosto mesmo, eu venho a rádio a pé Porque eu danço a noite inteira Arrochado com a manhã Música 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 Música